Território Livre da Polícia Federal. Atenção, informação de agora tem prisão de vereadora de João Pessoa. A informação que acaba de chegar à nossa equipe confirma a informação da vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda. Essa prisão é um desdobramento da Operação Território Livre da Polícia Federal que investiga a atuação quanto à questão de compra de votos no município de João Pessoa. Uma investigação que começou há cerca de 15 dias, teve uma primeira fase. Nesta primeira fase foram coletados documentos aqui na cidade de João Pessoa. Diversos documentos foram coletados, material apreendido, telefone apreendido. Essa informação é de agora. Para quem está ligando a TV agora, a informação que nós trazemos agora, nesse instante, a você que está ligando a TV, às 7 horas e 44 minutos, ao vivo, informação de agora, a Polícia Federal acaba de prender a vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda. Operação em desdobramento nesse instante. Nós estamos ao vivo, inclusive, agora buscando maiores informações, mas a informação é que a política de João Pessoa está literalmente pegando fogo nessa reta final e nós confirmamos agora essa informação da prisão da vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda. Há uma investigação em curso que começou na semana passada no bairro São José. Essa investigação começou com a informação da questão de compra de votos, da questão de compra de votos e também do cesseamento à liberdade do eleitor, do cesseamento à liberdade de outros candidatos também, que não conseguem andar em determinados bairros, que são ali bairros controlados ou comandados por algumas lideranças. E essa investigação já teve desdobramento e agora a informação que nos chega é da prisão da vereadora de João Pessoa, Raíssa Lacerda. Nós estamos, obviamente, buscando maiores informações. O espaço está aberto para a defesa dela se manifestar. Nós estamos aqui à disposição para que a defesa dela também possa se manifestar. Posteriormente, deve estar emitindo alguma nota sobre esse assunto por se tratar de uma vereadora da cidade de João Pessoa. A Câmara de Vereadores também deve se posicionar. Então, daqui a pouco, maiores informações sobre esse assunto aqui no nosso programa. 7h45, agora atenção. É tanta gente...